Eu te aceito por nada além do que você é. Amo o que já sei de você e confio no que ainda não sou. Prometo amá-la com toda a ternura que existe em meu coração. Estarei ao seu lado em todos os momentos e tenho certeza de que conseguiremos concretizar os nossos sonhos. Que Deus nos mantenha sempre unidos, apaixonados e felizes com a nossa vida. Amém! Meu amor, eu prometo te amar, cuidar, zelar e lutar por nós todos os dias das nossas vidas. Você me ensinou, através de muita força e coragem, que todo esforço vale a pena. Foi assim os primeiros quatro anos e meio da nossa vida. Eu te admiro em todos os sentidos. Todos os dias é um grande aprendizado com você. Você é o meu maior exemplo do servir, do plural e do cuidado. Que nós possamos tornar a vida mais colorida e amável, como já tem sido desde o dia 17 de dezembro. Em que eu tenho o privilégio de receber um beijinho quando você sai e um abraço quando a gente se encontra em casa de novo. Que a graça de Cristo nos sustente reine em nós e através de nós. Eu te amo muito e para sempre. 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 Oh, 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 oh